Olá pessoal, esse é um vídeozinho rápido só para contar para vocês o quanto que me rendeu eu ter resolvido o problema da poeira dessa serra, da DW745, o quanto que a Dewalt me pagou pela ideia que eles acabaram utilizando na nova serra deles, a DW7492. Então acompanha comigo, bem-vindo, esse é o canal Roberto Bruschi com dicas para sua casa e vamos que vamos. De início eu tenho que mostrar para vocês o que eu fiz para resolver o problema da DW745, porque era um deus nos acuda de poeira, então vou mostrar isso para vocês agora e depois eu vou mostrar o que a DW fez na nova máquina deles. Copiaram ou não copiaram a minha ideia? Essa que é a questão. Aqui quando você abre a máquina, abre aqui, remove aqui, está vendo essa espuma que tem aqui? Essa espuma fui eu que coloquei. Isso aqui é tudo aberto na máquina, ela está fora da tomada, tá pessoal? Isso aqui é tudo aberto na máquina, então ela joga a serragem para tudo que é canto ali debaixo, mesmo com o aspirador ligado, ela joga, ó, essa parte tem que estar aberta porque tem um movimento aqui, quando você muda o ângulo, ela fica assim, então ela aproxima ali, né? Mas com a espuma não teve esse problema, a espuma ela encolhe e aqui ela estica novamente, aqui ó, que tem espuma desse lado, tem espuma aqui, tem espuma aqui, foi fechado todos os pontinhos que a poeira saía. Muita gente pensou, nossa, mas a máquina vai pegar fogo, precisa disso para ventilar. Tanto não é verdade que precisa disso para ventilar, que a Dewalt fez a mesma coisa na máquina nova. E eu achei muito bacana isso, olha só, como ficou, toda vedadinha, tem um vídeo que eu explico tudo como foi feita a vedação, eu vou deixar linkado aí para vocês acompanharem. Tá vendo? Então pode movimentar a máquina aqui no ângulo, 45 graus, e ela continua fechada. Meu Deus, mas Roberto, isso vai pegar fogo, você não podia ter modificado a máquina. Gente, a máquina é de plástico, a carcaça do motor é de plástico, se pegasse fogo, pegaria ali, começaria por ali. Então deixa eu mostrar como é que está na nova agora. Removemos a tampa da garganta aqui, e olha o que tem aqui dentro. Ah, proteçãozinha aqui para a poeira não sair. E copiaram, copiaram? Talvez não copiaram, talvez já sabiam dessa deficiência, essa ineficiência aqui na coleta da pó, e colocaram uma lona sintética aqui na lateral. Embora ela não feche tão bem, tem um monte de buracos aqui ainda, ó, tá vendo meu dedo? Tá passando lá do lado de trás. Aqui na frente colocaram uma espuma mais densa, ó, copiaram a ideia da espuma aqui na frente. Aqui colocaram uma lona. Então, se a Dewalt fez, então tá aprovado, não tá, pessoal? Ó, aqui também tem a lona, tá vendo? Tem a lona aqui, e a lona do lado de cá. E aqui na frente colocaram a espuma, porque aqui na frente é o que mais lança a poeira. Aí usaram uma espuma. Aí copiaram ou não copiaram a ideia de mim, pessoal? O que vocês acham? E quanto que a Dewalt me pagou pela ideia que eu di pra eles? O que foi bom, foi o carinho que eu recebi do pessoal. Foi mais de, teve mais de 50 mil visualizações, essa modificação que foi feita na Serra. Como eu disse, o que eu ganho com isso foi o carinho de quem assistiu o vídeo da modificação dessa máquina aqui. O pessoal foi, muita gente fina comigo, disseram, olha, a Dewalt ia fazer uma estátua pra você, brincando, é claro. Mas a Dewalt aproveitou na máquina nova, então quer dizer que eles estão escutando o consumidor. Eu achei que eles iam nem dar bola pro consumidor. A máquina sempre vendeu assim, pra que que a gente vai modificar, né? Eu até comentei no vídeo ali. Mas fizeram, modificaram essa máquina aqui. Então é importante você, como consumidor, botar a boca, falar, mandar cartinha pra Dewalt, dizendo, olha, tem uma melhoria, dá pra fazer uma melhoria na máquina? Façam. Eles fizeram nessa máquina aqui. Eles fizeram várias melhorias nessa máquina aqui. Tanto que é, na régua de esquadria melhoraram, na guia lateral melhoraram e na questão da poeira, a parte de baixo e a parte de cima. Então é importante quando a empresa pensa no consumidor e melhora a máquina, não é? Eu achava que só a Makita era assim. A Makita tem uma cera que ela é excelente na sucção da poeira, que é aquela cera de trilho. E essas máquinas aqui deixavam muito a desejar. Essa aqui deixa muito a desejar. Com essa modificação, ela fica até mais perfeita que essa. Só não tem a parte superior. Essa aqui já tem a parte superior também com a coleta de pó. Então, essa é a questão. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele seu jóia. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para os novos vídeos que virão. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.